Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui para montar para vocês um GTR, um R34, um Nissan Skyline, com body kit, rapaziada. Desse jeitinho mesmo que vocês viram na thumbnail, eu vou tentar também colocar para ele aqui um motor 2JZ, um motor do Toyota Supra, aqui no nosso GTR. Ele está meio assim bugado, tá galera? Meio que muito alto, meio que sem para-choque, sem difusor, sem aerofólio. Está meio estranho, eu sei, mas em breve ele vai ficar um pouquinho melhor, acredito eu, tá? E o que eu peço para vocês, galera, no início do vídeo, se possível, galera, é deixar para mim aí o seu like, tá? Porque ajuda demais aí o seu like, tem que contar que o YouTube entende aí que você gostou do vídeo, entrega para você mais vídeos como este, entrega também para mais pessoas assistirem esse vídeo. Eu percebo que a grande maioria do pessoal que assiste aqui os vídeos do canal não é inscrito no canal, então eu te convido a se inscrever também, tá bom? Porque vai sair aí a público, porque está para sair para o público o novo mod aí, que é esse novo mod da Project Unit 3.0 que eu estou usando. E eu vou mostrar para vocês aqui no canal como que instala, como que você baixa. Vou mostrar para vocês tudo que há de novo no mod, se bem que eu já fiz diversos vídeos aí para trás. Então se inscreva aí no canal e ativa aí o sino, beleza? Bom, vamos lá então, galera. Vamos mexer aqui na parte do motor dele, tá? Eu vou colocar aqui, como eu falei para vocês, o motor de Toyota Supra 2JZ. Mas eu não sei se vai ter esse motor aqui não, rapaziada. Opa, tem sim, tem. Maravilha, tem aqui ó. Aqui ó, Toyota 2JZ GTE. E eu fico confuso, galera, porque eu achava que esse GTE era um motor aspirado do Supra e não o turbo. Mas teve uma pessoa aí ou duas que falaram aí para mim que é sim um motor turbo do 2JZ, do Toyota Supra, né? Esse 2JZ GTE é um motor turbo. Agora eu não estou em dúvida se é aspirado ou se é turbo. Comenta aqui embaixo para mim ter a... né? Se você que manja mais, comenta aí embaixo para mim ter a certeza do que que é. Porque eu fiquei confuso. Beleza, ó. E vamos colocar aqui agora, galera, todas as peças Supremo Clans para ver como é que ele vai ficar, de quanta velocidade máxima que ele vai alcançar. Vamos lá, tá? Bom, rapaziada, equipei aqui o carro por completo e ele não ficou tão forte, não. Achei que ele ia ficar mais forte que isso, mas ele ficou com 0 a 100 de 2.77, quase 3 segundos de 0 a 100, né? Não ficou tão rápido. Torque máximo de 718 e velocidade máxima de 369 km por hora, rapaziada. Não gostei muito não, né? Mas vamos ver. Vamos ver, né, galera? Vamos ver. Bom, vamos lá, ó. O body kit que tem aqui para ele, galera, não dá para mim falar para você assim, ah, é um body kit da Rocket Bunny, ah, é um body kit da Panda, ah, é um body kit RWB. Não dá para mim falar isso porque é tudo misturado, galera. A traseira é RWB, a frente aqui, se eu não me engano, é de Liberty Walk Doom, a frente aqui é do Nissan 2000 GTR, se eu não me engano, tá? Ou é do Miatinha. O aerofólio é da Panda e, mano, é tudo diferente, é tudo modificado. O retrovisor, eu não faço a mínima ideia de que retrovisor que é esse daqui, de que carro que é. Eu já vi esse retrovisor aqui, mas eu não lembro de que carro que é, tá? Mas vocês não estão vendo aqui, ó, a única peça que dá para pôr é essa, tá, galera, ó? É esse aqui com esse fenderzinho. Só que eu vou colocar a que deixa a roda um pouquinho mais para fora, tá vendo, ó? Para combinar certinho com o fender, beleza? As outras não me dá essa opção de alargar a roda. E nem na regulagem de suspensão não dá para mim alargar a roda, galera. Esse aqui, se não me engano, é um dos carros que não tem como a gente fazer esse esqueminha de alargar as rodas. Infelizmente, mano, infelizmente, tá? Vamos colocar esse farol mais escurinho, beleza? O para-choque, galera, tem dois modelos, que é o Sunline e esse daqui que vocês estão vendo, tá? E eu vou colocar, óbvio, o Sunline. O Sunline, acho que na minha opinião, é o mais bonito, tá, galera? É o mais bonitinho, é o Sunline, beleza? Divisor aqui também na frente, não tem como colocar um outro divisor. Na verdade, é o mesmo divisor. Você só consegue regular ele se você quer ele mais para fora, mais para dentro, mais largo, né? Você consegue regular ele desse jeitinho aqui, ó. Eu vou regular ele para deixar desse jeito aqui, ó. Assim, eu gostei, certo? Aqui, ó, nas asas dianteiras, você mexe e nada muda. Por quê, galera? É o seguinte, conforme você muda lá as asinhas dianteiras, né? Os carnards, ele muda aqui o para-choque traseiro, galera. Ó, tá vendo? Para aquele para-choque do Nissan 180, se eu não me engano, né? Com o kit Rocket Bunny. Então, é esse daqui, galera. Agora, eu não sei se eu deixo com placa ou sem placa, tá vendo? Com placa ou sem placa, eu não sei. Eu vou deixar com placa, tá? Vou deixar com placa. Acho que com placa ficou melhorzinho, certo? Na saia lateral também só tem um modelo de saia lateral, tá? Ó, não tem como colocar nenhum outro. Então, vamos colocar esse. E aqui na traseira, galera, é o que eu falei para vocês, que é o da RWB. E eu não me engano, tá, galera? Se eu estiver errado, me corrija nos comentários. Se você manja mais aí, sabe de qual fender, né? Que é esse carro, comenta aqui. Mas eu acho que é do RWB, da Porsche, tá? Vamos colocar aqui, então. O farol, eu vou deixar um pouquinho só escuro. Não vou escurecer tanto assim, não, tá? Na tampa, não dá para mexer. Aerofólio, ó. É o aerofólio, se eu não me engano, da Pandem, tá, galera? Eu acho que é o da Pandem. Ou aquele aerofólio do NSX, da Rocket Bunny. É um desses dois. Mas acredito que é um da Pandem, do Miata, tá? A placa, vamos colocar aquela plaquinha da Need for Speed, né? Da Street Hunters. Não, Street não. É Speed Hunters. Eu sempre me confundo kits Street Hunters com Speed Hunters. Do Street Hunters tem do Forza Horizon. E aqui no Speed Hunters é do Need for Speed Heat. Difusor, a gente tem que colocar. E é o único, né, que combina, para não ficar esse espaço todo vago aí aqui embaixo. E escapamento, rapaziada. É um escapamento lateral, que é desse lado aqui, ó, esquerdo, tá bom? Deixa eu ver. Não dá nem para... Não dá para posicionar de um jeito que vocês vão ver aqui, ó. Aqui dá para ver. E o que muda é coisa besta, tá vendo, ó? Uns vai ficar bem bugado, tá vendo, ó? Vai ficar, tipo, na porta. Vai ficar bem bugadão mesmo. Mas o que é para pôr é ou esse ou deixar o original, tá? E eu vou colocar aquele lá. Cadê? Esse aqui, ó. Que é o da Sunline, certo? Tem mais o que aqui para mexer? Ah, rodas e pneu. Ah, tem que colocar também aqui um fender lá na traseira. Para deixar a roda mais para fora. Tá vendo que ela está muito para dentro? Então a gente vem aqui, ó, e coloca esse. Que é da Speed Hunters, viu? Que a roda ficou um pouquinho mais para fora e combina certinho, tá? Agora sim, vamos colocar pneus e rodas. E eu acho que eu vou colocar um pneuzinho de drag, né? Para combinar com o estilo do carro. É, desse estilo parrodão, né, mano? Eu confesso que eu não gosto muito de GTR com body kit, galera. Mas esse aqui até que ficou legalzinho, hein? Na moralzinha mesmo. Tem uma roda aqui, galera, que eu curto bastante colocar nesse carro. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, rapaziada, ó. É essa rodinha aqui, ó. Da Vorstainer. Vamos colocar ela. O ruim é que acho que não dá para regular, tipo, a espessura do pneu, né? Mas aqui ela fica legal até. Até que fica com um pneuzinho fino e tal. Ah, tem como dar uma pinça, né? Vamos mexer na pinça. O disco já está no jeito. Agora a pinça não, né? Vou colocar uma pinça, galera, prata. Aqui, ó. Essa pinça aqui, beleza? Olha a largura dessa roda traseira, mano. O que é isso, cara? Ficou muito absurdo. Colocar o mesmo pneu e colocar a mesma roda que é da Vorstainer. Eu acho que é assim que fala. Vorstainer. Aqui, ó. Essa rodinha aqui, tá? Vamos aumentar ela no máximo e trocar o disco. O disco não, né? Trocar a pinça e colocar aquela pinça prata. Cadê? Aqui, ó. Beleza, rapaziada. Agora é só rebaixar, né? Para ele ficar certinho, né? Mais bonitinho. Aqui, ó. A gente rebaixa. Desse jeitinho aqui, ó. Tá bom. Tem como negativar um pouco as rodas, né? Para deixar melhor. Para casar certinho. Só que eu acho que eu não vou negativar muito, não. Vou deixar assim só. Vamos rebaixar mais um. Aí, ó. Assim ficou bacana demais, hein? Confesso que eu não gosto, né? De body kit para um GTR, galera. Mas esse aqui ficou bonito, mano. Esse aqui ficou bonito. E eu acho que como sempre, né, galera? Como a gente está colocando peças aqui que não faz parte do carro. Como a gente vai... Quando eu for colocar algum design aqui, ó. Deixa eu ver. Vai ficar bugado. Aí, ó. É. Isso mesmo. Tá vendo? Fica todo bugado. Tá vendo? Então não dá para colocar um design nesse carro aqui, galera. Teria que fazer um design em cima desse body kit, né? Em cima desse mod. Ainda mesmo assim, correria o risco de não ficar certinho. Tá? Então eu vou colocar uma cor única nele. Porque nenhum design vai ficar legal nele. Então eu vou colocar um design em cima. Bom, rapaziada, vocês viram aí como é que ficou o carro, tá? Eu preferi deixar ele na cor branca. Até porque muitos já me pediram para montar um GT-R branco, né? E eu nunca montei. Então deixei ele branquinho mesmo. Até porque também eu gosto de cor branca, né? No JDM. Eu costumo deixar a Supra branca, o S15 branco, S2000 branco. Eu gosto muito da cor branca, né? Nesses carros. Mas eu não sei vocês. Então comenta aí embaixo se você gostou ou não, tá? E agora vamos lá fora. Vamos testar a velocidade máxima desse carro. Vamos ver se vai ficar bom ou não. Vamos lá. Eu acho que não vai ficar tão bom ou não. Vamos lá, rapaziada. Presta bastante atenção aí na velocidade que ele vai alcançar, tá? Ele ficou muito bom para pilotar. Só que ele está meio lerdinho mesmo, galera. Só que ele ficou muito bom mesmo. Tipo, a dirigibilidade dele. Ficou muito boa. Muito boa. Mas presta bastante atenção aí, galera. E comenta aí embaixo para mim. Beleza? Vamos lá. Rapaziada, andou bem, hein, mano? Andou bem. Eu achei que ele ia ficar muito fraquinho, mas ele andou muito bem. E ele ficou também, galera, muito bonito, hein? Você olhando ele assim de traseira, tipo, é outro carro, mano. Ficou muito bonitinho, mano. Ficou muito bonito. Eu gostei bastante, galera. Eu não sei vocês. Comenta aí embaixo, tá bom? Comenta aí porque eu fiquei bem curioso agora para mim saber se vocês gostaram ou não. Eu só acho que o fender dianteiro deveria ser parecido com o traseiro. Aí ia ficar bem, bem da hora. Bom, rapaziada, esse é o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, galera, deixa bastante gostei aqui embaixo. E também inscreva aí no canal. Se caso não for inscrito, ativa o sino para você não perder os próximos vídeos. E eu, Bruno Nessa, um grande abraço. Valeu e fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma